Henrique Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, era admirador do fundador da Rede Vida, o arcebispo Dom Antônio Maria Múltiplo. Ministro Lewandowski marcou o período da Suprema Corte Brasileira com julgamentos históricos. Paz e bem, Luiz Antônio. Paz e bem, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, completa amanhã, dia 11 de maio, 75 anos de vida. Antes de atingir a idade limite na Suprema Corte, o ministro pediu aposentadoria. A vaga está aberta para indicação do presidente Lula e é necessário a aprovação de pelo menos 41 dos 81 senadores da República. Henrique Ricardo Lewandowski nasceu no Rio de Janeiro em 11 de maio de 1948. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2006 a 2023, presidindo a Suprema Corte entre 2014 e 2016. Ricardo Lewandowski era um admirador de Dom Antônio Maria Múltiplo, arcebispo de Botucatu e fundador da Rede Vida de Televisão. Luiz Antônio para o Canal da Família. Paz e bem. Música 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 Música